O SAMU do estado de São Paulo atende 81% da população em 377 municípios. Hoje conta com 594 ambulâncias e o investimento para custeio dos serviços passa dos 211 milhões de reais. São 81 novas ambulâncias para renovar a frota do SAMU de 57 cidades do estado. Vão substituir veículos que tem mais de 5 anos de circulação. Os serviços credenciados de saúde para São Paulo e para todo o estado que totalizam 280 milhões por ano de financiamento contínuo de novos serviços também já publicados no diário oficial e já sendo pagos a partir da parcela de dezembro. Então são recursos que já estão disponíveis para o estado.